Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao vídeo dos Pirineus. Portanto, está aqui a rapaziada toda. O Paulo, o Lentejane, que é o amigo Ruben FZ, o Ricardo, o Júnior, o Mário e o Bastos. Por isso, hoje vamos arrancar de Lisboa. São... Quero dizer que são? Quero dizer que são? Horas? Horas? Estás ligado? 4 e meia. 4 e meia? 4 e meia da manhã. Vamos embora, arrancar. Ou não? Ainda há adrenalina, caralho. Foda-se. Olha, sempre em frente. Sempre em frente. Foda-se. 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 Foda. Foda-se. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau de vocês, por isso espero que tenham gostado do vídeo, já sabem se gostarem do meu vídeo deixem aquele mega likezão para apurar o canal, subscrevam se não forem subscritores grande abraço e até ao próximo vídeo, fui! Temos que cozinhar e tudo, o chef, o chef Mário, como é que ela brilha, como é que estamos? Ah, esquece isso, esquece isso! Pô, não estou, bá, tiraste-me isso na mão, vou fazer-me tirar a figura de Deus Esta é a... Tchau!